A Mãezinha do Céu 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 fazer por esse lugar, por todos que com tanto amor, ao longo dos anos, acolheram os vossos rosários meditados, o filme das vossas aparições a Santa Catarina, a medalha milagrosa, com amor, e me ajudaram a divulgar tudo isso sobre todos eles, mãe. Deus são as graças desses méritos, em forma de graças, de saúde, de proteção, de paz, de amor, e também de socorro em todas as suas necessidades, e sobre nós todos, derramai, mãe, a vossa chama de amor, especialmente sobre o meu pai Carlos Tadeu, que é quem eu mais amo neste mundo, que ele receba verdadeiramente, todos os dias da vida dele, todas as graças retumbantes, da vossa chama de amor, que todos os bens e graças do céu, desçam sobre ele, que todo o mal dele se afaste, e que todas as grandes bênçãos, do pai todo poderoso, caiam sobre ele, e assim mãe, todos nós, possamos verdadeiramente, amar-vos, de todo o coração, e um dia, no céu, com Santa Catarina, com Alfonso Ratisboni, todos que amaram, vossa medalha milagrosa, possamos continuar, a vos amar, a vos bem dizer, para sempre, por tão grande dom, do vosso coração. Oh Maria, minha mãe do meu Senhor, quero louvar-te, cantando com amor, Que eis aquela preferida dos anjos, derrama sobre nós, tua graça de amor, agora e na hora, Oh Maria, minha mãe do meu Senhor, quero assim dizer, que eis tudo melhor, Dos povos da igreja, de todo o universo, Amada dos anjos, em mim, minha querida, amada dos anjos, em mim, minha querida, Amada dos anjos, 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 amada dos anjos Oh Maria, não sois apenas a preferida de Deus e dos anjos, sois também a minha preferida, prefiro-vos a todo outro amor, a toda outra criatura, todos nós, todo o teu mãe, agora e para sempre. Oh Maria, não sois apenas a preferida de Deus e dos anjos, sois também a forçar Deus e dos anjos, sois também a preferida de Deus e dos anjos, sois também a preferida de Deus e dos Anjos. Quero assim dizer que és o meu melhor Somos a igreja de todo o universo Eu amo a tua graça agora e para sempre Amada dos anjos e minha querida Amada dos anjos e minha querida Dos anjos amada e querida minha Dos anjos amada e querida minha Amada dos anjos e minha 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 querida minha Obrigado.